Ai! Cuidado do buraco! Cuidado do buraco! Eu vi agora! Vou correr! Não! Deitado aqui! Ai, tomei tiro! Na boca! Tá onde? Tá lá no cantinho, ele tava atrás do cômodo, eu não vi ele! Caralho, ele achou sem querer também, viu? Porra, me levou tão bem velho! Porra! Porra, ele botou uma posição boa do cara ali, velho! Ai! Quando ele chegou do mesmo jeito velho! Ah, né? Caralho! A moleque todo mundo! De cagada! Cê é louco, brother! Cagada? Cagada! 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 O cara fez muito prova, velho! Encontra!